e aí galera beleza to aqui com a minha filhinha aqui vamos fazer essa votação do game awards vamos lá ela vai me ajudar porque algumas coisas eu não manjo eu não sei então como ela manja mais do que eu né não é bem assim não então vamos lá vamos de baixo pra cima em vamos lá best sports team cara eu não acompanho e esportes que a gente podia ser best sports team se conhece algum desse aqui eu conheço eu conheço de league of legends o g2 do meio esse aqui eu conheço é bom eu não conheço nenhum então o talento beleza ok mental que agora vamos para o próximo best sports host que deu o cara que faz a narração do dos esportes eu não conheço nenhum 10 cara que ele parece o mexeu daniel redcliffe e aí eu faço daniel redcliffe vou voltar nele que agora vai só fazer o batman agora né vamos lá best sports game tá cs um copo de modern warfare não fortnite não 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 é isso aí próximo best sports event opa 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 o que nós temos aí blast premier springs 2020 cough do chileg não não conhece em cotovais como é que é isso aqui é da coreia do noite isso aqui é de css league of legends world championship now overwatch league grand finals não dos que tá aí não é que eu votaria seria do league of legends eu mesmo não gostando muito do jogo é o mais conhecido eu conheço beleza então vamos para o próximo melhor treinador é isso treinador de esportes eu não conheço nenhum deles nenhum deles rapaz como muito por fora não é gente não é gente joga logo é né dói ai ai lol lol o wl o wl o wl meu deus tá feio negócio aqui eu sei eu conheço de código vamos de cs go vai vamos lá conhece algum deles tem dois coreanos aqui porque é expert em coreano né tem o gordinho forever alone aqui tem o cara aqui do como é que chama do caffdut não esse cara tá me lembrando aquele maluco lá daquela série do amazon prime lá o de boys lá e parece o moleque do de boys lá uma sugestão aqui é olha o jogo é porque eu considero eu acho que eu não gosto de league of legends porque é um jogo difícil eu votaria em um deles dois ali quais dois os dois do meio são jogadores de league of legends só porque é coreano né não é porque eu não sei jogar eu não sei jogar e se eles sabem jogar um domingo e sala meio e mingue eu escolhi de cor e escolhi foi você aqui eu vou trazer isso que maluco é aconteceu deu bug aqui o que aconteceu o que aconteceu vai demorar um pouco recarregar não não carregou e vamos abrir outra janela o que está acontecendo com esse crome eu acho que o site está você vai fazer uma votação se o negócio dá pau no meio da votação a reabriu calma aí que vai voltar vai voltar ai 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 que maravilha hein muito bem organizado acho que depois o pessoal reclama das eleições americanas né reclama certo das eleições aqui no brasil fala que é uma maravilha tem que fazer volta pelos correios aqui né eu vou fechar de novo e vou abrir novamente não 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 ele mantém mantém ae ae vai 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 agora baixa vamos para o end então aqui eu já votei sports team sports host sports game sports event coach coach nem a gente né mas tudo bem né best sports athlete vamos colocar o coreano ae best boot game o melhor jogo que saiu vamos lá eu carion mortal shell rage nunca meu deus conheço mortal shell só então mortal shell foi bom ae ou pasmoria pasmofobia mas sinceramente não gostei do gráfico desse jogo não achei muito feinho eu gosto do mortal shell então unanime mortal shell é content creators of year então os criadores de conteúdo no ano aqui são streamers você já tinha seu voto não tinha 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 falado essa que não volta que o de outubro que está assistindo a qualquer mesmo infeliz lá o alan zoca o alan zoca mas como eu não conheço eu vou estar nela aqui porque eu simpatizei aham você viu olhando olha o que você está fazendo aqui como por que subiu tudo porque você megeu coloca vai no vai no você já sabe qual é né tá posso continuar a votação aqui pode então tá bom então já sabe qual é best multiplayer é com certeza que a minha ela prefere totalmente o amangas né amangas mas eu prefiro o fogo é não mas acho muito bom ainda pô muito divertido não é bom pra multiplayer tipo entre 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 é bom multiplayer online assim mas com pessoas que você conhece sabe é muito mais fácil você entrar numa casa jogar a mão do que entrar e jogar falgás bom eu voto no falgás ela vota a minha filha vota no amangas vamos tirar no parou ímpar ímpar não papel papel tesoura melhor de 3 tá bom ganhei os 2 ô droga sacanagem ah é bet sports racing game ah tá aqui eu vou ser sincero não tem como eu vou ter que votar no tony hawks 1 e 2 aqui apesar que eu não tenho o jogo porque né tá muito caro ainda mas o jogo é fantástico meu deus a minha infância foi passar jogando tony hawks então assim é o tony hawks não tenho que é até vamos fechar aqui espero que eu não dê pau de novo não vai não vai não vai eu espero também então tá bom próximo quesito best sim strategy o flight simulator o flight simulator o flight simulator acho que realmente é o melhor tipo nossa esse cruzader aqui acho que tá no game pass viu acho que eu vi no game pass o pc não eu sei que eu vi as pessoas jogando flight simulator é um jogo muito incrível tipo é muito bonitinho é tudo criado sabe são muitas cidades nossa então beleza vamos de microsoft flight simulator vamos lá best family game aqui é complicado o animal crossing o problema dele que é é um game exclusivo da nintendo é isso e a nintendo tem esse não é uma política dele mas são a apple dos games ou seja são muito caros a família pode gostar mas a família não pode comprar não pode comprar né pô não dá pra dizer né colocar nintendo nesse apesar de ser um game deve ser um game bem família mas animal crossing eu atiro já o crash seria o jogo da nossa família é bem legal falgaz não é jogo é jogo infantil mas não é jogo de família tem diferença entre jogo infantil e jogo de família não mas é um jogo divertido mas assim não jogo pra família porque ele dá pra jogar uma pessoa só porque quem que vai ter na mesma casa quatro suítes pra fazer uma sala gigantesca poder brincar com essa porcaria não dá não é um jogo de família familiar assim é um jogo pra uma pessoa sozinha jogar e não ficar olhando assim seria jogo seria usar tipo um jogo de família tipo aquele jogo que você pode jogar na frente de seus pais por exemplo não que joga todo mundo se diverte eu olha eu vou dizer eu acho o falgaz o jogo que todo mundo que se a sua mãe passar a olhar ela vai se divertir olhar todo mundo se estatelando quebrando janela quebrando é assim o jogo divertido pra família assistir né o crash bandicoot é aquele desafio que você passa uma fase passa o controle para o outro outro vai passa o controle para o outro isso é legal e aí quando vai caindo aí cada um vai zoando aí chega a pessoa caindo a mesma coisa que você e você erra não sei eu volto e só o minecraft o minecraft dungeons é muito bom e eu considero olha vou ser sincero o jogo família que nós gostamos muito aqui é o moving out ah o moving out a gente adora o moving out o moving out o moving out não está aqui certo o moving out eu acho meu a dizer é fantástico você jogar multiplayer no moving out puta que jogão eu ia no crash crash e fall guys de novo então bom para ou impar agora para o impar não eu quero ah tá bom para ganhei fall guys não é jogo de família não é jogo que todo mundo assiste e se diverte mas não é jogo de família ah best fighting game já tem olha o mortal kombat 11 ultimate é muito bom eu estou esperando muito poder né dar uma barateada nesse game vou comprar esse game ultimate que está que nem street fighter né se vai sair street fighter 2 2.5 2.5 tubo 2.5 super street fighter super street fighter 2 tubo quer dizer está enchendo o saco mortal kombat essa deve ser a terceira versão do game terceira se é mortal 11 mortal 11 espero que o time seja o último é pelo que ele quer saber vai ser mais um pacote de jogadores ainda né tá best role playing game final fantasy 7 remake olha vou ser sincero eu achei esse jogo aqui muito bacana viu muito bacana ah Genshin eu não joguei eu conheço esse Persona é um jogo que eu não tive oportunidade de brincar com ele não conheço e a coisa eu gosto das coisas antigos esse novo aqui eu não brinquei esse like a dragon e Wasteland também não conheço eu vou no final fantasy beleza sobre é nessa categoria eu vou no final fantasy tá bom vamos lá ah best action adventure aqui temos aqui Assassin's Creed Valhalla Ghost of Tsushima Marvel Spider-Man Miles Morales Ori Star Wars e Last of Us Star Wars só pra é Star Wars só pra só pra com picota né porque tem um cara todo de preto ali né como é como é ação e aventura eu acho que o Ori ele é de aventura claro mas é mais um joguinho que você action adventure adventure é então é o Ori é um negócio não o Last of Us pra mim é tipo um meio que um stealth uma aventura não adventura uma aventura é porque você não conhece o Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima pode ser um bom jogo de um bom uma ação jogo de ação né é é um bom jogo bom de Ori então ah Ori ah pode ser pode ser beleza Ori vamos lá best action nós temos Doom Eternal Doom Doom é Doom nos últimos 3 games né assim é um jogo bonitinho mas ordinário eu não achei tudo isso Hades eu não brinquei Half-Life Helix é um jogo assim divisor de águas pra quem tem VR mas a gente não tem né a gente não viu só vi vídeos achei fantástico não conheço não conheço Street of Rage eu joguei bastante já online é bom? é bom então vai né quer um que você conhece? então vamos no Street of Rage Innovation and Accessibility então tem que pensar duas coisas nesse aí você elimina me ajuda a traduzir aqui por favor é inovação e acessibilidade conhecer um software um hardware que tá adicionando tecnologias tá fazendo médio tá evoluindo médio adicionando muitas ah tá então assim é um jogo que traz mais acessibilidade para as pessoas com uma deficiência e contigo pra ajudar os jogos serem jogados e curtidos por qualquer pessoa que tenha alguma diferença tá bom eu acho que a Street of Rage nem deveria estar nesse quesito é que é um jogo bem de né de ação de aventura ali Ground Dead você jogou? eu joguei eu acho um jogo muito legal muito se tivesse no game de família eu consideraria ele eu acho legal que tem ele tem uma função que é pra quem tem medo de aranha aracnofobia muito sério é sério? é sério que aí você ativa o modo aracnofobia e as aranhas do jogo porque o jogo se passa como você pequenininho no jardim né as aranhas do jogo fica um negócio mais assustador que aranha é normal mas assim fica duas bolinhas só e aí você sabe que é uma aranha só que não tem as características as características é quem tem medo ah então o Gondon vai ganhar então mas tem The Last of Us complicado ele deve ter um tutorial muito bom o primeiro tinha um tutorial muito bom Last of Us explicou tanto e voltou no outro é VR não tem então não sei quem Best VR você falou que o Half-Life é Half-Life tá bom Best Community Support melhor suporte da comunidade Apex Legends se você não gosta desse jogo Destiny 2 não acho muito bacana não Fallout 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 Fortnite o Fortnite recebe uns updates bem bacanas da comunidade acho bem bacana é insuportável não gosto não gosto ele dá upgrade, upgrade e no fim não atualiza nada eu votaria no Apex Apex Legends Putz Apex Ah eu quero Fall Guys Impar vai para o Impar ganhei Apex sobre protesto é Amon Best Mobile Amon Calfult Mobile Genshin Legend of the Pokemon isso aqui não tem jeito é Amon é é thank you for ah tá beleza mas vou continuar aqui está acabando hein ah é Best Indie agora que vou ser sincero é o Fall Guys e ninguém tira dessa de mim é o Fall Guys adorei Fall Guys o Fall Guys que está acontecendo Part Night eu tiro é insuportável as atualizações eu não gosto eu votaria no último nesse daí no Manskies é olha o Warzone está fazendo muito barulho viu vamos no Manskies é igual não muda nada aí ó games for impact esse daí esse daí Tell Me Why chegou a ver alguma coisa dele eu assisti muito pouco dele mas eu não acho que eu não gostei muito não eu não terminei de assistir nada eu conheço o segundo esse aqui e ainda se você olhar você pode nem ter jogado mas só olhando o negócio não parece que tem uma história muito tipo a própria paleta de cores desse desse negocinho do jogo aí já mostra que vai ser um negócio muito que nem gris eu estou achando que você está não é que você está confundindo você está muito inspirado naquele jogo tipo Chorof Colosso Zico né esse tipo de jogo meio vamos botar nele vai vamos lá best performance a gente não olha aqui eu volto na L eu vou voltar na eb eu volto na L então tá bom então par par parou é impor é impor é impor o dedão conta não não como assim você fez assim você fez assim você fez assim você fez você fez não você colocou o dedo separado o dedo separado aqui eu ganhei eu ganho você fez assim você deixou você não deixou o dedão junto assim você deixou o dedão separado Tecnicamente o dedão não conta, é ele que não conta. Como não conta se eu fizer assim? Ele conta assim. Eu não fiz isso. Por que eu faria isso e não isso? Primeiro. Eu não sei. Eu não fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Isso é dois. É dois. Olha, vai na L, mas sobre protesto. Eu ganhei isso aí. Eu fiz isso e foi dois. The Last of Us. Best Audio. The Last of Us. Tá bom, vamos no The Last of Us. Merece ganhar um ótimo jogaço. Best Score Music. Ah, Ori. Não, pera aí. Eu tenho a discussão com o Ori. A música do Final Fantasy é muito icônica pra mim. É que sou mais velha. Pra você não vai fazer diferença, porque você não jogou na época, né? Então você não tem essa parte sentimental. Então você escolhe. Pra mim, deve ser o The Last of Us. Aquela parte do violão lá é fenomenal. Não, mas não é um negócio mais pra música, sabe? É mais envolvente na história. Olha, ele tem uma música muito legal de negócio. Porém, eu consideraria o Ori. De música, né? Beleza, eu não vou questionar. O Ori realmente é um jogão. Best Art Direction. Ah, tá. Final Fantasy. Gosto de Tsushima. Muito bonito o Gosto de Tsushima. Fizeram pra pessoa reclamar, mas achei muito bacana essa. Assim, a arte dele. Mas vamos ao The Last of Us. Não tem jeito. Best Narrative. Ah, aqui. Mano, o Last of Us vai gabaritar isso aqui, viu? Vamos lá. Best Game Direction. Last of Us. Porque essa... Não sei se você viu aquela parte que você tem a narrativa da Abby e da Ellie. É fantástico. É o nosso crime, esses jogos. Game of the Year. Aí, por que o Final Fantasy caiu, primeiramente? Não sei. Também não sei porque Doom. Final Fantasy, olha, é muito icônico pra mim, certo? Se não tivesse o Last of Us, era o Final Fantasy pra mim. Pessoalmente. Mas, é o Last of Us é o vencedor. É o vencedor de tudo, praticamente. Beleza? Beleza, né? Falou, então. E deixei no vácuo. Deixei no vácuo. Beleza, falou.